Ah, que vida que segue e não espera a gente Que tão fácil perdemos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite sempre se torna a rir E o brilho que o sol de revia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor de nós está por chegar Sei que o melhor de nós está por chegar Sei que o melhor de nós está por chegar Sei que o melhor de nós está por chegar